Bom dia, eu tenho que iniciar agradecendo a oportunidade desse convite, dessa importante associação que nós temos, e poder participar dessa mesa ao lado do nosso querido mestre, dessa pessoa sabia. Eu espero poder contribuir um pouco a reflexão de vocês. Agradeço particularmente a coordenação deste evento ao professor Paulinho Mourson e ao professor Pesciano. Eu inicio um pouco declarando de onde eu e como eu me sigo neste momento e de onde eu falo. Nós presenciamos recentes acontecimentos envolvendo emboscadas e assassinatos de líderes dos movimentos sociais, intervenções e ameaças a lideranças políticas de esquerda, a impoderança do discurso universalizado, a impoderança sem conhecimento e análise dos acontecimentos, alimentando o ódio, os preconceitos e o mal-estar social. Como em muitos processos de orientação e os movimentos pelos quais passam os povos, nos seus conflitos de classes, de grupos corporativos, políticos ou religiosos, devemos reafirmar a preservação das memórias da resistência ao armário. Cabe prestar, assim, uma primeira homenagem aos líderes sacrificados nesse processo que atingem outro do nosso país. Maria L. Anderson, presente pela democracia, por tanto tempo. Eu tomei aqui uma reflexão básica, a partir de Marx, da crítica econômica política e da história da construção da resistência. Uma referência breve também ao ódio da democracia do historiador de Lancière e duas referências um pouco mais prolongadas à introdução de George William e George Williams. uma leitura para que Marx significa considerar que o trabalho como atividade ortológica fundante da vida humana na sua relação com a natureza para produzir o espírito de vida e os modos de vida. A cultura, a educação, a consciência, como lembrava a galera, o momento do professor Zanin. Ao trabalhar, o ser humano se educa, se forma, adquire conhecimentos, habilidades, comportamentos, valores. Uma leitura para que Marx implica a comérdia da economia política, a consideração de todo e qualquer projeto das suas relações como síntese de muitas determinações, a partir do trabalho, salário, condições de vida, classe social, cultura, para lembrar do exemplo da população que Marx dá na construção da economia política. Significa que a crise do capital, das relações de produção, da estrutura de classe é parte substantiva da análise que se pretende fazer com base no pensamento de Marx. A mesma leitura não pode prescindir da fundamental concepção de Marx sobre a história da produção social da existência. Marx e eles da ideologia alemã dizem que o primeiro prescurso de toda existência humana e, portanto, de toda história é que os homens devem estar em posições de viver para poder fazer história. Contrariando as concepções tradicionais, da história dos grandes reis, dos grandes homens, dos príncipes, dos poderosos, Marx eleva todos os atos da vida humana à sua felicidade. Mas, para viver, é preciso, antes de tudo, comer, beber, gravitação, vestir-se e algumas coisas mais de dizer. E continua. O primeiro ato histórico é, portanto, a produção dos meios que permitam a satisfação dessas necessidades. A história é um fundamento teórico material de história, frequentemente negligenciado ou ignorado por autores, apesar de ter sido reiterada. E aqui é a minha homenagem a esses grandes dominadores do nosso pensamento. Seguindo a Marx nos ajudam a compreender melhor o seu pensamento. proteção de Belandes, Carlos Nelson Coutinho, Leandro Ponder, o Derval Sambiano, quem tem honra de estar aqui nessa mesa, Mariana Borda, Grandes, Nessalos, Rolfão, Thompson, Reino de Minas, Cristófio e outros historiadores intelectuais e intelectuais marxistas. Se partiu da arte do capitalismo na sua historicidade, tendo o exemplo de Marx no Capital, Emílio Sous, no trabalho empírico, no 18 do Mar, incitar em documentar os acontecimentos e em outros livros, em que ele trabalhava a história do seu presente, o espaço-tempo dos fenômenos de seu tempo, para despedar suas últimas relações. Identificar os sujeitos sociais, reconhecer suas consequências para os trabalhadores e para os seus propositores. É muito interessante isso, Marx era um foco da disputa que a gente pode imaginar, né? Não só a defesa do trabalho dos trabalhadores, mas também sempre mirando contra a força e esclarecendo os opositores, o pensamento dos opositores. A interlocução com outros pensadores, a crítica fundamentada é parte da obra marxista. Marx não se prendia em graves criadas por si mesmo diante do mundo e de seus antecessores, opositores e seus contemporâneos. Sua história é uma história aberta ao diabo e à crítica e a outros intelectuais políticos. Em sua descrição aos tipos das questões, abre-se ao estudo de outros objetos, outros problemas, outras abordagens, uma abertura tão bem apropriada, mas não reconhecida por vários representantes da igreja da ANA. Nossa reflexão sobre a centralidade do trabalho tem este ponto de partida, o que implica dialogar com autores que falam sobre o presente, mas não necessariamente assumem explicitamente o compromisso político da ANA. Ainda não se lembra da luta de graça. Aqui os marxistas confessam que não podem se lutar. Eu acho que isto é um ponto difícil da gente, porque muitas vezes nós vemos no autor todo um contexto de reconhecimento da contradição capital e trabalho, mas nós não vemos no engajamento direto na luta de graça. Às vezes eu, esse recorte, pensando nos autores europeus, aos quais a gente utiliza, eles vivem numa situação social diferenciada, que mantém a gravidade dos locais do nosso país, onde nós protestamos tanto de classe a todo mundo. Nossa primeira reflexão aqui é sobre a sociedade de mercado e o estado de construção. Em segundo lugar, sobre a sociedade de mercado e suas consequências para o trabalho e a educação, no contexto dos acontecimentos de juízo e das reformas educacionais em curso. No início dos anos 2000, o historiador Jacques Rancière publicou um pequeno livro que se chama O Morte à Democracia, denunciando a passagem da democracia vitoriosa à democracia criminosa. A democracia deseja, aí, olhando outro lado, é o reino dos desejos desvitados dos indivíduos da sociedade de massa moderna. A esse desejo de ações não se opõe apenas dos regimes totalitários, as ditaduras iranidas dependendo do tempo histórico. Então, não estaria a seu ponto também no Brasil, e se eu já tenho direito de pergunta comentando, o enorme mal-estar dos privilegiados por essa história da democracia, está ali um modo que domina nossa política, tal como se não se servia desde o golpe de 1964, do tempo e do espaço, condenando, hoje, indica-se para os mais pobres como populistas e dematógicas. Assim, com muitas perguntas, como concordando com as análises, também concordando com as análises de que vivemos hoje no Brasil com retrocesso civilizatório. Sem abrir mão da história de citação dos conceitos do tempo e do espaço, e de ser referência autológica a uma sociedade capitalista, dois autores que eu já citei nos ajudam a repetir sobre a centralidade do trabalho, tendo como um contexto social e econômico onde se realiza. George Cantrell e Norbert Reyes Contribui para pensar as confusões do presente. O sistema capital que Marx analisa no século XIX, tem hoje a mesma lógica, mudam apenas as condições históricas e culturais de cada época. Analisando a população, ele observa os seus primórdios desde a colonização, citando a história em Portugal, Holanda, França e Inglaterra, e vêem que todos eles, de textual, utilizavam o poder do Estado, uma força concentrada e organizada da sociedade, através de vários sistemas que nós conhecemos muito bem, o colonial, o das dívidas públicas, o moderno indivíduo e o protecionismo, que tem suas decisões históricas do Brasil nos nossos dias, incluindo o monopólio da violência legalizada. Para a Gamba, o Estado de decisão é hoje a estrutura normal do poder do Unido. É uma visão dura, porque a visão, a mim, é incomoda bastante. É uma visão contundente. Seus vivos com o poder, é que querem que haja sempre proporções, que estão até me dizendo, mais numerosas que residentes e desprovidos de direitos políticos, e que, no limite, todos os cidadãos sejam desistos à vida nua, do mesmo modo que a crise tornada permanente exige não apenas que os povos do terceiro mundo sejam sempre mais pobres, mas também que o percentual crescente de cidadão das sociedades industriais sejam marginalizados no seu trabalho. Eu fiquei chocada recentemente, na Itália, recentemente, foi no meado do ano passado, a reforma da balança que eles fizeram. Eu conhecia a Itália, antes dos sindicatos, dos movimentos sociais e, realmente, o que fizeram com a legislação trabalhista, apesar de toda a força dos sindicatos de esquerda. É um estado espetacular de sua família, onde prevalece a ideologia do espetáculo do mercado e do empreendimento. Eu entendo que isso corresponde à análise feita pelo Guido Igual, onde, como ele diz, toda a vida das sociedades que vivem ou as alternas condições de produção se apresenta como uma numerosa acumulação do espetáculo. E de tudo o que era previsto diretamente, tornou-se uma representação. Na hora do Gabriel Hotel, muitos daqui estavam lá também, era o Supremo que estava sendo realizado. Então, a gente vê como é que as pessoas que têm, como dizia o professor Daniel, quando nos conversarmos aí, os autos para discutir ficam, não sei se apresentando nas suas opiniões pessoais, no seu sentimento, alguma coisa que choca para a gente. Eu acho que o paciente vai dar um pouco. Há também uma ligação cultural e histórica do direito entre a soberania e a violência legal. Diz o autor bem. Na antiga Roma, o soberano tinha sempre uma voz ao seu lado, para fazer cumprir sua vontade quando determinava a punição do sujo. Violência e direito é o que caracteriza do poder soberano, a criminalização dos adversários. A ordem pública não se expressa pelo atendimento às necessidades da população, mas pela segurança da intervenção da polícia, da Força Militar do Exército Nacional, só para ficar no exemplo da intervenção militar atual na cidade do Rio de Janeiro. Para grande, uma das missões menos específicas da Guerra do Golfo é o ingresso definitivo da soberania na figura da polícia. O estado de exceção apresenta-se de uma forma legal daquilo que não pode ter forma legal. Toda a semelhança é negocidência. Isso aí. Para o autor do Estado moderno, há um rejeitamento progressivo da soberania para o gerente de polícia. O estado de exceção não se obriga a ter normas jurídicas e se interestiza ou retorna às condições mais atacadas da bem-regerência, população civil e soldados, povo e seu soberano feminino. É pessoal, eu vou dizer, nessas últimas frases. Os conceitos de soberania poder constituir, os quais estão no centro da tradição política devem, portanto, ser abandonados ou, pelo menos, repensados. Há um ponto de indiferença entre violência e indiferença, natureza e novos, próprio e impróprio. Segundo o teórico conservador Schmitt, onde a grande divina promulga é categórico sobre um mundo sem cooperação. O estado de exceção toma-se regra. Outros autores nos ajudam a entender a história do presente em que vivemos o ódio da democracia e que falam assim. Ainda, com muitas perguntas, eu, com muitas perguntas, concordam com as análises que vivemos hoje no Brasil em um retrocesso civilizatório. O economista pergunta o que é que ocorre agora? Alguns sintomas de vírus no Brasil hoje, que sinalizam a papai, mas sinalizam-se também as contradições de classe à que nós estamos vivos. A ausência de um estado capaz de exercer o monopólio da violência tem-se a impressão que há um descontrole da violência nas ações aparentemente isoladas que estão atingindo as pessoas em nosso país. É, dentro da incapacidade de exercer o monopólio da violência e de coerir a violência dos comportamentos individuais. A detenência e a incapacidade de impor a cobrança de impostos afirmados quantas empresas, quantos bancos são vendedores, são os pequenos vendedores que são vendedores. Esperando-se nos cortes de direitos e políticas sociais que possam atenuar a extrema desigualdade das classes sociais, revendo o bônus da família e outras coisas assimiladas. A incapacidade politicamente programada de prover a prestação de serviços públicos não parece que é o caso do nosso. Prover a prestação de serviços públicos indispensáveis à nossa sociedade civilizada condições necessárias para a construção de uma vida civilizada em uma sociedade complexa com funções, papéis e modos diferentes, conduzindo ao caldo da vida e do trabalho precários da maioria da população. quem vive nos grandes centros tem riscos evidentes a todo mundo. Todas essas incapacidades politicamente programadas acentuam-se em políticas econômicas submetidas à privatização dos recursos, à financiarização econômica, ao rendismo, ao sobreenriquecimento dos bancos e dos grandes grupos agroindustriais. e ao estado de exceção. Interesses econômicos conduziram, como ritmo, a indemnização do poder político-juridático e midiático em 2016, que tem precedentes na Pérea Latina de Norrugas e Paraguai, e além disso, ou dos digitais mais imaginantes. Eu recorro também com o Bacisner, o grande economista francês, que analisa o movimento de escala planetária. Ele diz que apresenta um claro novo recuo, um claro recuo dos investimentos externos, direito de transferência de tecnologia aos países em movimentos, já na década vivenda para ele teria começado esse recuo. Ele diz que a ascensão do capital muito concentrado que conserva a forma monetária, a qual favoreceu com grandes lucros, a emergência da globalização financeira, acentuou os ajustes financeiros dos grupos industriais e imprimiu uma lógica financeira para o capital investido do setor da manufatura e dos serviços. Norrugas e Paraguai analisam a oposição, civilização e cultura, que foi o objeto do solo e histórico ao processo civilizador. Escrita em meados da primeira idade do século XX, o autor reconheceu o reconhecimento ardido, mas o seu pensamento ainda hoje ilumina a compreensão dos aspectos comportamentais da população nos destinos autoritários da Europa. Ele já se trata dos conceitos de cultura e civilização europeus, particularmente na França e na Alemanha, que dá suicídios importantes para compreender os perdões de muitos do Brasil, as agressões, coisas, agressões imediatas de grupos de pessoas. No dia 22, na UF, sucedendo a um outro evento que aconteceu, por exemplo, na UERJ, nós tivemos a entrada em cena da Sara Kandil, é Kandil, acho que sua mulher, que vai com seus três guarda-costas, musculosos, homens fortes, a agredir efeitos de outros grupos. Então, são coisas que chocam, que têm origem em ter um pensamento fácil e pazista do meu produto de vista, recorrendo a esses autores. Autor, Silvia da Cultura, adora e achava que a condição humana é uma lenda que prolongava a construção do homem. Sem ter como referência explícito no período histórico, até onde conheço, Elias, história do estilo ser humano. Seus estudos sobre a cultura levam a concentrar sua análise na transformação das sociedades europeias e na criação do Estado moderno, no contexto do nascimento da Segunda Guerra, na Segunda Guerra. No Conselho de Cultura, ele vê, principalmente, a auto-imagem do Estado, intelectual de classe média, um início de profundeza e superficialidade, mirando-se na sociedade cortesando a francesa aristocrática. Sobre a civilização dos seus termos, ele cita ainda a existência da matinaria, descobertas científicas, formas de estados, ou o que serve, seja, que atestam a existência de uma estrutura particular em relação humana, de uma estrutura social particular e de correspondentes formas de comportamento. Sua concepção tangencia a historicidade do conceito de cultura do narcotismo, mas explicita a cultura como produto das diferentes formas do ser humano agir, a natureza pelo trabalho e transformá-la para a produção de seus meios de vida. Elias situa o processo civilizador do mundo europeu, que aplica a nós, povos civilizados, no modelo colonial, escraquista, de diferentes e inferiores organizadores. Nos termos de hoje, esse pensamento, ele pode ser traduzido para aqueles que são punidos até a morte hoje, nas ruas, nas madrugadas, mas nos urge a defesa. Também os pobres, os negros, os negros, os negros, os negros, os negros, são também seres humanos. Não apenas o dever de baixar a cabeça e bem ser vida feliz, mas com um jeito a uma vida digna, na saúde, na educação, na moradia, na segurança, nos direitos fundamentais do ser humano. A obra de Elias também tem um recorte de muita educação, uma crítica com a educação, estou aqui pedindo aqui ao hotel, uma crítica social à superficialidade dos comportamentos, que se enraem isso dos indivíduos nas suas estruturas de personalidade. e nós não estamos num momento em que a gente pensa simultaneamente as estruturas mais amplas da economia, da política, da vida social, da cultura, da educação, mas pensa também as estruturas individuais, como três pessoas, a reacção aos meios televisivos, as imagens, as três rimas mídias sociais, que atuam nas duas direções. O retrocesso civilizatório é a babalha, a perda dos felizes, a sobrevivência do outro, é também como meza dos caráteres do sistema capital, a produção destrutiva, com o inimigo, a sobrevivência da humanidade, com as guerras e a destruição da natureza. Elias se ocupa, basicamente, nas suas regras, nas consequências para as regras de convivência, que servem lugar às forças mais permitidas do ser humano, aos impactos corpo a corpo, à crueldade e à diferença diante do sofrimento da morte. A centralidade do trabalho no objeto principal, de fundo dessa reflexão, não se esforça das questões geóricas. E mais, como lembrava pouco o professor Xavier, é que implica também a alegria dos acontecimentos pelos quais o trabalho e a educação tomam forma no espaço e tempo da sociedade de vivos. É o objetivo de nossos documentos nessa sessão. não há como significativo a sociedade de espetáforos, os anúncios de TV, anunciando as ofereces da escolha dos processos informativos dos estudantes, a exemplo de uma alegria que consome uma quantidade de recursos, são bilhões, através do sistema S, e também a reforma do ensino médio, que sinaliza a privatização. Não podemos esquecer que Marx é incisivo a recuperar a adventinência. E aí eu sigo, pessoalmente, no Capital, para eliminar a declaração completa do povo em geral, ou ainda da definição do trabalho, recomendo entrar a adesivir o ensino do próprio Estado, embora em doses frutas efidentes ou neuróticas. Enfim, a educação. Uma pré-reconstrução histórica do Estado mostra que, mesmo com os percalços que atingiram o Brasil profissionalizado, a exposição da rede federal de educação tecnológica, para se participar de uma rede federal e as redes estaduais, e outros ministros da educação profissional, entre os quais a privatização dos recursos, tratava-se, naquele momento em que essas políticas foram iniciadas e foram desenvolvidas, tratava-se com um sentido, elas tinham um sentido significativo na elevação dos níveis de conhecimento da população jovem e trabalhadora. Naturalmente, o grupo é a defesa também do ensino médio integrado, naquele que ele pode subir os conhecimentos gerais, que sempre foram em nosso país a camagem das elites, e com a educação profissional, que sempre foram destinadas aos recursos populares, mais aqueles que têm uma educação mínima. Nos passos prévios que se iniciam em 2016, na promédia dada da consumação do meu ritmo, dada da suicidação do golpe, assistimos ao ensino progressivo e acelerado do ensino médio da qualidade da educação profissional e dos direitos sociais acelerados pelo Estado Democrático. A questão dos direitos trabalhistas, educacionais, previdenciários, a questão dos direitos têm narizes profundas no tecido social brasileiro. Elas alimentam a situação de classe, a forte desigualdade social e a permanência dos privilégios das elites até os territórios. tem quanto tempo? O que é isso? O que é isso? Não, se essas lutas e conquistas, os estudos sobre o grupo do trabalho, a saúde, a educação, a história das transindicções e a impulsos, particularmente do ensino médio e da educação profissional, E tem sim uma permanência da desigualdade na apropriação da riqueza social, da instituição da sociedade indiferente, de classes e sujeitos sociais. Elas se enraizam na matéria legada dos baixos salários, das precárias condições de vida, no preconceito contra o trabalho normal, os participantes dos trabalhadores de base da perda social, em que nós nos contribuímos como maioria povo brasileiro. Eu recuo um pouquinho a legislação, a conquista da legislação trabalhista, que só ocorreu nos anos 40, porque, apesar do meio de um contrário, Parques precisava, naquela expansão da indústria que ele vai promover, precisava de uma mão de obra disciplinada, produtiva, uniformada. E ainda o ajuste do trabalho, a conselho de lideração das leis trabalhistas e a junta de conciliação. Apesar do golpe de 64, foram mais de mil anos de opressão e de luta para o retorno a lembrar, de normalidade recuperada, de liberdade e extensão, de organização política e de cumprimento dos direitos previstos, estudos na Constituição de 88. Novamente, no início do início de 13, com a consumação de 16, nós estamos puxando impedir o sentido dos acontecimentos para reverter o bloco palaciano, que recolhou as eleições que é a vendedora das eleições de 14 e as anteriores disputas com os governos de luta. E no início dessa reflexão, nós vamos citar algumas breves intervenções nos direitos anteriormente constados. O governo legítimo, de jovens, da posição de povo que aspira pelos direitos assegurados, direitos sociais assegurados e condições de linha de vida, nos coloca na posição de público, ignorando aquilo que a população expressa. causa estando a desfazadeira dos protagonistas do povo marcado pela corrupção e pela malversação dos recursos públicos. A lei da venda que ativa no patrimônio público, no espaço fechado dos gabinets palacianos e do Congresso Nacional, algumas regras foram aprovadas sem prejuízo dos direitos conquistados. Eu sinto aqui algumas, vou fazer um breve comentário, por isso eu vou encerrando, é a última parte dessa apresentação. A primeira lei que é do teto dos gastos públicos, a lei que agrega um forte contribuído social e do poder dado dentro do Estado, em exceção do dobro. Sabemos que apenas investimentos produtivos geram empreendimentos. Bem, a venda dos nossos ativos significa transferir os melhores postos de trabalho, pelo menos, para empresas estrangeiras. Isso ocorre. E, por isso, quando nós tivemos, logo, quando nos anos 90, foi utilizada a telefônica, que se tornou o telemário, que agora é oito, nós tivemos a entrada dos técnicos franceses e géneros, depois dos espanhóis, para a gente, aquilo que é a parte do dia a dia, desse noticiário. Mas, essa perspectiva de gerar emprego, investimentos, ela está comprometida com a aprovação em dezembro de 2016, em renda constitucional 95, que tinha outros números no passado pelo Congresso. Ela significa uma aportação nos investimentos de saúde, educação, nos gastos sociais, nos garantidos de salário mínimo, na inactivação dos direitos constitucionais. Se esses limites gastos, forma antiga, óbvios, estados e municípios subempedidos, no exercício dos quínticos, é deixar salário, e contratar pessoal, fazer concurso público, e criar novas atividades. A rendida de direitos, a perda de rendimentos essenciais, vai agravar a situação da população em progressivo empobrecimento. Bom, desemprego, a quantidade de milhões de desempregados que nós temos, se a gente multiplica pela família, pelos dependentes, vamos ver qual é a situação de depressão de uma parte da população da renda. Mas, de outra parte, contraponto-se a essa lei, não se altera o superávit de primário para o pagamento da renda pública. Garante-se o juro do capital medista, nos bancos, 400% por ano? É, nem imposto o presidente dirigido de antecipar generosos momentos para o poder judiciário e legislativo, como foi associado pela imprensa. Outra direção de poderes está na aprovação da lei 13.467-2017, a lei da reforma para a lista, que a retencia de todos os suíços da sociedade civil, das associações profissionais científicas, foi aprovada. Várias das suas consequências, a perda do poder de negociação coletiva, a pública, antes da homologação das decisões, passava pela presença dos sindicatos, pelo menos indicar as séries, que iam verificar a legitimidade daquela homologação. Agora, a negociação individual, que não pode, que está com emprego ameaçado, você tiver que discutir individualmente com o seu patrão a sua atenção, a sua permanência. Essa negociação individual vai me agradecer pela consultação das leis do trabalho, e o trabalho intermitente, por dias ou horas, a duração da jornada, o intervalo pelo almoço está não está garantido, os planos de cargos e salários, as condições de sanitariedade das gestantes, tudo que diz que vai haver uma reclaminação, mas não tiveram tempo que regulamentar, por enquanto não vai abrir. Bom, essa lei, realmente não vai me dar a lei da terceirização, que já havia sido aprovada, já anteriormente. Mas o grave dali é a terceirização das atividades que, porque o que tinha sido aprovado era a terceirização das atividades que, como nós temos as nossas universidades públicas, nós temos os serviços de limpeza, os serviços de segurança, que são de paisagens. Agora, também, as atividades que poderão ser desistidas por essa lei, não ser especializadas, significa que essa aliança pega sobre nós todos. E eu passo, então, à reforma da educação, à reforma do ensino médio, que vai voltar também nos atuaria, para as pessoas atuarias, que foram miradas, voltou-se para eles e se voltou àquilo que foi o meu tempo, classe científico, sabe? Classe científico, a formação das quatro áreas de conhecimento, igual a tecnologia, matemática, tecnologia, ciência, natureza, tecnologia, ciências, humanas, sociais e abrigadas. Quatro, tem mais um. Eu digo essas quatro porque essas quatro fazem parte dos conhecimentos gerais. Ela vai levar a adolescência e jovem a reconhecerem toda uma área do conhecimento. Se vão para as áreas do ciência da natureza, se conhecer as ciências humanas, sociais, a sociologia, a história, a geografia, se vão para as áreas humanas, a transcrição, a física, a química, a biologia, enfim, vão produzir algum resultado mesmo. Bom, mas a química é mais grave. A química que nós temos na área é uma formação, é a formação técnico-profissional. Significa que os mais pobres, que não podem ser alunos e ficar nas escolas, tendrão esse sentido de ir logo, trabalhar, se preparar logo, dois anos, um ciclo médio, eles já vão se preparar, já vão fazer um trabalho técnico e já vão fazer um trabalho. Naturalmente, isso daí é grave, mas parece que nós estamos voltando àquele desvio que ocorreu com a reforma da universidade nos anos 50 e 60. Há um desvio de uma parte da população que procura o ensino do meio para a formação profissional. Bom, e os dois últimos aspectos são mais recentes que as novidades não podem chegar, que é 40% do ensino médio pode ser da distância. Vocês imaginam adolescentes e jovens dois dias por semana, que são aproximadamente isso, na área local, principais, dois dias por semana vão estudar sozinhos para a distância com esses conhecimentos tão complexos do ensino médio. E a educação de jovens para adultos que passam toda o precário para a distância. Imagine um presente de igreja, tudo isso, com todo o respeito da população, mas fazendo a igreja, troca, a história da Grécia, antiga, troca. Enfim, do meu ponto de vista, essas duas culturas judíacas significam a desvalorização do ensino presencial para jovens e adolescentes no período crítico da formação da sociabilidade e do conhecimento básico para entrar na vida. E o Estado, talvez principalmente o Estado, repassará recursos da repassão e já não repassará, né, a iniciativa privada e se desresponsabiliza da formação de jovens e adultos e da ainda restituição de escolar. Alguns dados da equipe se informam que 60% das escolas não tem laboratório de ciência, 10% não tem laboratório de ator, 100% não tem biblioteca. Quantas em grupo terão quadros de esporte, piscinas, atelhos de arte onde os jovens possam ter uma formação politética de se entender de uma forma saudável e criativamente suas energias? Diante de tão poucos estímulos da pobreza familiar impedem o jogo, impedem os jovens ao trabalho precoce, fica a coerente a gravidade da questão que hoje, como apontava há duas décadas atrás, as estatísticas indicavam que 22% dos jovens de 15 e 17 anos estavam fora das pontas e 55% de homens da liberdade ainda estão em cima fundamental. as minhas as minhas torcedoras antinais são breves como o que querem ter e como o que querem ter mesmo. Mesmo ficar rissado, nós reafirmamos a centralidade do trabalho na produção da química cultura, dos modos de vida e da educação do ser humano. Eu venho definindo naturalmente aqui a educação com o valor de uso para a distribuída da educação com o valor de troca. Reafirmamos também a importância dos estudos e críticos da preservação da historicidade dos acontecimentos para dar vida aos filhantes interessais que a ordem do seu pensamento de Marx e de Reu. Na história do presente e do centenário do seu nascimento urge a evolução dos autores que escrevem sobre novos e novos acontecimentos do mundo atual. Nesse trabalho nós destacamos o estado de exceção de Jorge Acaman e o processo de utilizadores órgãos de Elias diante da violência da bavaria do comprometimento do estado com a equipe do atraso em nosso país. A pergunta que fica ainda é, nesta situação de abrigo aparentemente sem elites será o trabalho docente das práticas educativas das escolas na Bahia? Quais as possibilidades de exercícios da autonomia das escolas? Isso é uma pergunta para nós, professores, porque nas salas de aulas são públicas mas elas são privadas de nós, nossas, de nossos alunos. Quais são as possibilidades e exercícios da autonomia dentro desse sistema? É uma pergunta final que eu deixo em consideração de todos, além das importantes questões que eu vi que estão aqui. Não sei se eu guardo bem o papel, mas não sei se eu vou achar agora. Enfim, é uma das perguntas que vocês têm na faixa para discutir a tarde e que já podem começar a discutir agora porque são questões das escolas. Muito obrigada pela sua atenção e mais desabezas da cooperação.